O que move na tela? Exatamente parecido, né, claro, né, Turma? O gráfico, mas a gente pega o ponto certinho aqui, se senta um pouco acima dos 60 mil pontos. Olha que interessante, né, Turma? Esse movimento todo, geralzão, a gente teve um respeito aqui, né, ele sendo respeitado na retração de Figo, né, está bem perto da primeira retração de Figo, no 104,560, né? Tem que entrar na questão fundamentalista, questão política, tem uma briga aí, mas o mercado tem que desvalorizar, não sei o que, não sei o que lá, mas o que a gente vê graficamente é uma quebra do canal de baixa que tínhamos, tá? Né? O mercado fez um fundo duplo, mais curtinho aqui, tá? Estava em queda, né, fez um fundo duplo e quebra o canal com uma figura de reversão de tendência, o que é interessante, né? A tendência de queda quebra o canal, né, então faz um fundo duplo, esse rompimento dos 110 foi legal e ele está dando continuidade na tendência de alta, tá? Então, uma tendência mais curta de alta, né, e a tendência de queda foi quebrada, tá? Então, por enquanto, na minha opinião, até que prove o contrário, a tendência de alta. Agora, vale o mesmo exemplo do dólar, né? Essas esticadas sem descanso, vale sempre a pena você ter ou um recuo até uma região de VWAP, que é muito utilizado, por exemplo, nos gráficos mais curtos, né? Quando é índice futuro aqui, a gente trabalha bastante com VWAP, né? Ou com Fibonacci ali, uma regressão, né, uma retração, né, em Fibo, tá? Então, essas pernadas aqui mais intensas, vale a pena a gente ter aí um ponto de parada antes dele continuar subindo, lembrar que se voltar esse índice, esse ponto aqui, na minha opinião, é muito forte, tá? Do índice futuro, do 111, tem alguma coisinha aqui, vai do 111, pegar aqui o ponto exato, 111 e 500, aqui é um ponto legal, que é o ponto de pullback para esse canal, esse rompimento do canal de baixa.